Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa Limpa o Nome, com desconto de até 99% do valor, hein? É um bom negócio? É o momento de fazer pagamento de dívidas? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você se deparar com uma promoção como essa? Isenção aí de até 99% do valor da dívida que você tem com o mercado? Show de bola! Mas você está preparado para fazer um acordo e saldar a dívida? Será que eu vou ter o dinheiro para quitar a vista ou parcelado? São perguntas que acontecem no dia a dia, que as pessoas se fazem. Eu vou ou não vou negociar? E quais são as empresas que estão negociando com a Serasa? Vamos acompanhar então na tela do vídeo. Negociação de dívidas com até 99% de desconto no Feirão Serasa Limpa o Nome da... Feirão Serasa Limpa o Nome. Consulte grátis a oferta para suas dívidas e negocie online. Vamos ver as lojas participantes. A Hopers até 99%, o Itaú até 99%, a Porto Seguro Cartões até 95%, desconto. As lojas Renner até 90%, Recover até 99%, Banco Inter até 99%, Uzi até 99%, Itapeva até 95% e aí eu vou deixar o vídeo rodando para vocês verem aí vários nomes aqui. Então a Recover está aqui, ativos, aquelas companhias de cobrança que fazem ligação, Riachuelo, Santander, Itaú, Banco Brasil, TIM, Ipanema, Bradesco, Credit System, Avon, Vivo, Casbahia, Ponto Frio, Lojas Renner, Pernambucanas, Carrefour, Porto Segura, Anhanguera, Sky, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Unopar, Tricard, Tribanco, Calcard, Algar, Telecom, Afins, Itaucard, Hiper, Connectcar, Havan, Coirish, Novo Mundo, Banco Pan, DMcard, Getnet, Bradescar, Losango, BV, Next, Lojas Colombo, Boticário, Bradesco, Financiamentos, Créditos, BTG+, Banco Inter, Banco Neon, Safra Pay, Forte Brasil, entrou bastante lojas dessa vez, viu? Eu achei aqui que entrou bastante lojas aqui para fazer negociação com a Serasa, viu? E aí, gente, o Serasa dá algumas informações assim. Por que limpar o nome no Serasa? Aumenta seu score com o Serasa Turbo, pague uma oferta com o Turbo sem atraso e veja seu score Serasa subir. Ofertas exclusivas com até 99%, confiável e seguro e gerenci diretamente aqui no site ou no aplicativo do Serasa. Você pode negociar suas dívidas também através do WhatsApp, telefone do Serasa e nos correios, são mais de 7 mil agências também espalhadas para negociar com a sua dívida. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, vamos lá. Se você tem condições, você tem uma dívida aí, por exemplo, que está mil reais, e uma dessas empresas negocia com você e faz por cem. E você tem os cem reais para pagar a dívida, logicamente que é um bom negócio. Primeiro, você vai se livrar de um problema, que foi uma dívida causada lá atrás, seja ela qual foi o motivo. Você vai deixar o seu nome limpo, o seu score vai começar a trabalhar o motor, mostrando que você agora é uma outra pessoa, que você tem agora novas informações de mercado, dando a você o poder de compra diferenciado de como você está hoje. Então, logicamente que se você pagar a dívida, aqui junto ao feirão, é top demais. Se você tem uma dívida que custa cinco mil reais, fizeram para você por quinhentos, por trezentos, por duzentos, e você tem condições de pagar a dívida, lógico que é muito bom. Eu aqui sou favorável que você pague a dívida, limpe o seu nome, zere isso daqui e comece do zero de novo. Vamos começar de novo agora, trabalhar o seu nome de novo, o seu score, o score começa a subir, começa a mostrar para o mercado o seu poder de compra, o seu poder de pagamento, você atualiza o cadastro e começa agora uma nova vida. E não deixar cometer os erros que aconteceram no passado. Toda vez que nós temos um problema, que nós trazemos ele à tona, logicamente que houve ali atrás um despreparo, uma desorganização financeira, para a gente poder parar no SPC, houve entre nós o quê? Um descontrole financeiro. É aquilo que eu falo sempre para o pessoal. Vocês viram aqui os nomes que eu citei? Que não é seu cartão de crédito, não. Tem de tudo. Tem a Avon, tem a Sky, que não é cartão de crédito. Ou seja, as pessoas estão se endividando, de alguma forma, não somente com o cartão. Outros fatores também. São várias situações que aconteceram. Desemprego, pessoa que ficou desempregada, doença na família, perdeu um ente querido. Houve algumas coisas durante o caminho que aconteceu com a gente o quê? Aquele problema que eu sempre comento aqui no canal. Se eu vou comprar nesse cartão de crédito, teoricamente, uma pessoa que tem o controle financeiro, ela tem o quê? Eu vou usar esse cartão, mas, se me acontecer alguma coisa lá na frente, eu tenho uma economia para quitar e eu não vou para o SPC. Se eu uso o cartão sem ter condições de pagar o mês que vem, é aí que acontecem os problemas. Mas, com o Serasa Limpo Nome, nesse momento, que eles estão aí com a promoção, faz uma pesquisa. Às vezes, você está vendo aí uma cobrança atrás da outra e você acha que você está devendo lá R$5.000 e eles querem cobrar R$7.000. Não é legal. Mas, se você tem uma dívida que você viu ali que quando você ficou devendo estava em R$1.000 e eles negociam por R$100, é um ótimo negócio. Agora, se eles aumentaram os juros lá em cima, de R$5.000 foi para R$15.000 e eles querem fazer um negócio com você de R$6.000, não é tão bom negócio assim. Porque nós sabemos que tem pessoas que estão devendo aí e conseguem por R$100, por R$200 uma dívida. Então, negocie. Faz a sua proposta. Veja se eles têm condições de aceitar, de acatar a sua proposta. Vale a pena dar uma pesquisada e, quem sabe, você se livra do SPC e ser uma nova pessoa. Está certo? Está aí para vocês a informação do Serasa Limpo Nome. Vou tirar o link aqui embaixo para vocês clicarem e acompanhar aí se dá certo para vocês também. Comente aqui embaixo do vídeo se você conseguiu um bom desconto. Está certo? Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Daniel Barbosa, um grande abraço. Anderson Farias, um grande abraço. Samara de Oliveira, um grande abraço. Solange Fagundes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto